Música Uberlândia no ar pra você Música Rádio Nossa Cidade Música Prefeitura de Uberlândia promove seletiva de basquete feminino a partir de segunda-feira Música Inscrições para processos seletivos simplificados da Prefeitura podem ser feitas até 4 de março Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade Vem com a gente Música Uberlândia no ar pra você Música Está chegando mais uma seletiva de esporte promovida pela Prefeitura de Uberlândia Começa na segunda-feira, dia 26, a seletiva de basquete feminino Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos poderão participar do processo que tem o objetivo de formar As equipes de competição da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer Para as competições de 2024, como a Liga de Basquete do Triângulo As participantes devem estar acompanhadas de um responsável e apresentar documento de identidade As seletivas de basquete feminino seguirão até quarta-feira, dia 28, das 2 às 5 da tarde Música A Prefeitura está com inscrições abertas para processo seletivo São dois processos seletivos simplificados para contratações por tempo determinado E cadastro de reserva para mais de 10 vagas O edital 01-2024 receberá inscrições até as 23h59 do dia 4 de março Já o edital 02-2024 é exclusivo para uma vaga de professor de libras E uma para intérprete educacional Sendo que os interessados podem se inscrever até as 12h do dia 4 de março Para o edital 01-2024, há oportunidades para os níveis de escolaridade fundamental, médio, médio técnico e superior A taxa de inscrição é de R$ 14,21 para cargos no nível fundamental De R$ 17,98 para os níveis médio e médio técnico e de R$ 25,81 para os de ensino superior Os salários variam de R$ 1.470,32 a R$ 3.909,72 e as cargas horárias vão de 20 a 40 horas semanais De acordo com a função Para as vagas do edital 01-2024, todo o processo é conduzido pela RBO Assessoria Pública e projetos municipais Em cujo site devem ser feitas as inscrições e pedidos de isenção As provas estão previstas para 7 de abril em local e horário a serem divulgados Os editais estão disponíveis no portal da Prefeitura, na página de concursos e seleções A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo continua com pré-inscrições abertas Para as oficinas do projeto Oficinas Experimentais de Arte e Cultura No programa Qualificando Saberes São 12 opções de modalidades artísticas e culturais As pré-inscrições são gratuitas e os interessados devem preencher o formulário Considerando o requisito de idade para cada curso Os convocados serão comunicados via e-mail ou contato telefônico Informado no ato da pré-inscrição A previsão de início das oficinas é para março As aulas ocorrerão na Oficina Cultural e no Céu Pai Nego Shopping Park Alterofilistas da equipe da Prefeitura de Uberlândia Formada por meio da parceria entre FUTEL, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia E Praia Clube viajam nesta sexta-feira para integrar a seleção brasileira Caroline Fernandes, Lara Lima, Matheus Silva e Tayana Medeiros E o treinador Everton Santos participarão da competição entre os dias 28 de fevereiro e 6 de março Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Aos atletas, nossos desejos de boa viagem e boa sorte nos jogos A edição de hoje fica por aqui Obrigado pela sua audiência Rádio Nossa Cidade Edição Daniela Aires Tradução em Libras Amanda Valentim Responsável Técnico Matheus Queiroz Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Calimo Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura E nas redes sociais